Hoje eu vou falar sobre o suplemento que auxilia no tratamento da osteoporose para manter os ossos fortes e resistentes. Fique comigo e saiba tudo sobre o Quarteto Vitamínico Concentrado NutriBlue, suplemento desenvolvido para a saúde dos ossos. Para que serve o Quarteto Vitamínico Concentrado NutriBlue? Ele é composto de cálcio, magnésio de malato e as vitaminas K2 e D3. Você terá ossos fortes, sem prejudicar a saúde cardiovascular e dos rins. Quais são os seus principais benefícios? Você terá melhora da saúde óssea, fortalecimento dos ossos, prevenção de fraturas, auxilia no tratamento de osteopenia e osteoporose, diminui o depósito de cálcio nas artérias, colabora com a saúde vascular. Você tem ainda os benefícios individuais de cada mineral e vitamina. O suplemento Quarteto Vitamínico Concentrado você encontra na NutriBlue, a líder em vendas de suplementos no Brasil. Para saber mais, acesse www.nutriblue.com.br.